E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco em xadrez e a mais um episódio da nossa série Alienígenas do passado. Hoje, cuidado, porque eu vou trazer o lance mais extraordinário, brilhante, reluzente e surpreendente da história do xadrez, inclusive, segundo também os ex-campeões do mundo. Kasparov já falou sobre isso, que ele considera o lance dessa partida aqui o mais extraordinário de todos os tempos. Magnus, Bob Fischer, Capablan, todo mundo que olhar para uma partida como essa vai concordar que esse lance aqui é uma coisa realmente fora da realidade normal de um ser humano. Essa partida aconteceu no ano de 1912 entre Frank Marshall, jogador muito conhecido, e Stefan Levitsky. Agora, eu aviso, te segura na cadeira, prepara a tua pipoca, te agarra nessa cadeira, senão tu vai cair. No momento do lance surpreendente, e vamos ao inacreditável que aconteceu aqui, agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vem a Stefan Levitsky contra Frank Marshall. A gente vai olhar essa partida do ponto de vista das pretas, porque, claro, o Marshall foi quem executou a jogada completamente extraordinária. Olha o que vai acontecer. Eu gosto dessa partida desde a abertura, porque as brancas colocam o peão-dama, e olha o que acontece. O Marshall joga E6, E4, e entra numa francesinha, claro. O que vai acontecer? Em uma das melhores defesas, pois, da história. A francesa. Olha o que vai acontecer a partir daqui. Jogou com o cavalo C3 e a varante clássica, e o Marshall já começou a atacar esse centro rápido. Vem agora o cavalo F3, cavalo C6, e veio a troca. É uma francesa das trocas. Bom, tudo normal até aqui. Os dois jogadores vão botando as peças em jogo de maneira natural, olha lá. O bispo E7 protege o meu rei por aqui, o meu king, a tomada em C5, e a ideia das brancas é isolar o peãozinho de D5. Mas, claro, as pretas têm muita compensação por isso, porque o bispo de C8 já não tá mais trancado, tá jogando uma verdadeira maravilha, uma posição de equilíbrio. Nesse momento foi jogado o lance bispo E6, olha lá, segurando esse centro. E agora veio o lance cavalo D4, te apropondo umas trocas por aqui. A ideia das brancas é quebrar o par de bispos das pretas. Bom, nesse momento o Marshall tomou em C5, agora veio a troca aqui em E6, claro, as brancas aproveitam pra quebrar o par de bispos. E olha como jogou o Levites, que nesse momento ele jogou bispo G4, é claríssimo. Tu não pode tomar aqui porque tá na cravada, e surge agora uma pressão um pouco incômoda ali no peão de E6. Bom, o Marshall defendeu com dama D6, é um lance lógico também. Bispo H3 protegendo o bispeto, torrinha 8, dama D2, e agora o lance bispo B4, e aqui surge esse tema da cravada. A gente tá chegando no momento mais extraordinário desse jogo. Claro, ainda uma posição cheia de tática. Nesse momento o Levites que tomou aqui em F6, e ele jogou agora o lance de torre de Adão, permitindo o avanço. O Marshall não jogou esse avanço, tá? Ele jogou a dama C5. Cavalo, calma lá. Por quê? Porque ele não jogou esse lance? Porque o cavalo, olha lá, ele salta contra-atacando a dama das pretas. Então, pode até cair essa dama em D2, mas aqui tu vai ficar pior. Porque agora eu tô atacando a tua torre, tô ameaçando pegar o bispo, pode perder uma peça. E se tu atacar o cavalo, o cavalo volta dando esse duplo, e as brancas aqui ficam com material a mais. Seria um problema grave aqui, pra posição do Marshall. Então ele jogou dama C5. Agora sim, meio que ameaçando essa ideia, porque depois desse lance, quando tomar a dama, não é que nem era antes. Não vai tá atacando a torre, então aqui tu pode ter problemas. E nessa posição então o Levites tirou a dama desses temas, e mirou agora o peão de E6. Rafael, mas deu problema aí. Porque ele perde um peão, mais ou menos. Olha a tática já chegando. Porque agora o Marshall tomou em C3. Pegou. Tá com o peão a mais, ele tomou em C3. Só que a ideia do Levites, que agora ele tem torre e toma D5. E olha lá. Jogou em cima da cravada do peão de E. O peão ainda tá isolado da posição das pretas. Mas é uma posição tensa. Ainda em equilíbrio nesse momento. Bom, o Marshall aqui entrou na guerra, entrou na tática. Ele jogou o cavalo D4, atacando a dama. Não pode sair de muito mau jeito. Então ele passou a dama pra H5, olha lá. Fica tudo de olho por aqui. Ele contra-atacou essa torre solta em E8. Então ainda tu não pode tomar aqui. Eu tô recuperando meu material, inclusive ganhando o jogo. Torre F8, bispo E6, rei H8 e mate. Então nesse momento foi jogado o lance. Torre F8, olha lá. Pressionando na coluna F e criando um tema tático. Que o Levites, que não caiu, tá no golpe que o Marshall tá preparando aqui. Ele jogou a torre E5. Rafael, qual que é a ideia? Por exemplo, se tu jogar um lance descuidado, como botar a torre na sétima. Nesse momento tem uma linha de mate aqui pras pretas. Que a torre toma F2. E aqui tu já tá frito. É um tema muito comum. Porque agora quando tu toma aqui, ele entra com a dama. E tu tem que dar a torre e levar mate. Teu rei tá trancadinho. Por conta disso, foi que ele jogou a torre E5, olha lá. Tirou a torre da ameaça, ao mesmo tempo defendeu. Essa ideia tática das pretas entrarem ali na casa de E1 em algum momento. Inapropriado. Bom, nesse momento é que surge o drama da partida. Porque nessa posição, o Marshall jogou o lance de torre H6. E aqui tem um golpe tático. Observem que o Levitsky, ele jogou o lance de dama G5, parece um lance natural. Só que ele leva esta bomba, que é o lance torre, toma H3. Rafael já era. Ah, deu problema aí. As brancas estão perdidas. Exato. Por quê? Se tu tomar aqui, tu leva um triplex, olha lá. É duplo, triplo, cai tudo ao mesmo tempo. A posição vai por água abaixo. Então nesse momento, a posição já tá de abandono. Aqui, o Levitsky poderia ter abandonado. Só que se ele tivesse abandonado nesse momento, não teria acontecido o lance mais incrível de todos os tempos. O Levitsky jogou mais um lance. Ele atacou a dama do Marshall. E falou, e agora? Pra onde é que tu sai com essa dama? Ainda as brancas não podem tomar aqui em momento nenhum, porque tu ainda tá levando o duplo. Só que aqui, o Marshall jogou o lance mais incrível que a história do xadrez presenciou. Pausa o vídeo, tenta encontrar o lance. É uma coisa totalmente extraordinária. O Marshall jogou aqui dama G3. Rafael, o que tá acontecendo? O Marshall, nesse momento, ele entregou a dama de uma, duas, três formas diferentes. E o mais surpreendente aqui, o Levitsky abandonou essa partida. Como um adversário entrega a dama de três formas diferentes e o Levitsky abandona o jogo. A gente vai entender porque que ele abandonou. É um lance completamente alienígena, pois veio aí do universo. Poeira galáctica. Porque nesse momento, observem bem, se tu tomar com esse peão, tu perde o jogo e tu leva mate em um. Olha que inacreditável. O rei tá no lugar errado, na hora errada. As peças são todas muito bem combinadas. Então tu não pode tomar com o peão de H. Se tomar com o peão de F, tu leva cheque. Forçado, rei H1. E mate Rafael. Que coisa inacreditável. Exato. E outra coisa. Se tu tomar de dama, tu também perde o jogo. Tu leva cavalo E2. Rei H1. E agora eu tomo em G3. O peão de H tá cravado. E se tu tomar com esse, é mate. Fim de jogo de novo. Rafael ainda tem uma opção. Tem quatro opções aí. Por exemplo, e se eu não tomar, a dama ignorar o que tá acontecendo aqui. Claro, as pretas tão ameaçando mate com dama H2. Então tu não pode sair de qualquer jeito com essa tua dama. Tá levando mate no próximo. Por exemplo, se tu jogar dama E5, olha lá. Meio que indiretamente. Tu defende a ideia do mate. Mas o inacreditável acontece diante dos teus olhos. Tu leva cavalo E2. Olha lá. Se tomar aqui, eu jogo mate com dama toma H2. E se tirar o rei, tu leva mate de torre. Isso daqui é um escândalo. Nunca visto na história. E tá no ar a precisão dessa peleja. Observem que as máquinas marcam 96% pro Marshall. Uma precisão altíssima. Agora, o mais inacreditável no relatório vem agora. Observem que o peixe marca um lance brilhante pras pretas. O torre H3. Rafael, não tá certo. E o que aconteceu com o dama G3? Olha o que as máquinas falam. Anormal. Olha lá. Ah, isso aí. De dia se joga, de noite também. Eu não posso acreditar. Eu venho batendo nessa tecla. Como os relatórios, eles não conseguem compreender o brilhantismo do xadrez. O peixe só quer o lance que a barrinha explode. Expocou a barrinha pra o peixe esse aí que é o brilhante. É completamente inacreditável. Injusto. Não dá o dama G3 como brilhante. O lance mais extraordinário de todos os tempos. O peixe nem considera normal. E olha aqui a gafe da partida. Segundo as máquinas, pro Levítico, o lance dama H5. Claro, ele deu um totó nessa torre. Mas depois de torre F8, queria aqueles temas de mate. E também a ideia do torre H6. E tomar esse bispo aqui em vários momentos com o cavalo entrando. Foi o erro da partida. Comenta aí embaixo o que tu acha desse lance. E se tem algum melhor, comenta aí também que eu posso trazer nessa série. Se tu gostou da análise, não esquece de likear. E até os próximos vídeos.